Com início no dia 6 de setembro, a campanha Semana do Brasil, liderada pelo governo federal, visa movimentar o comércio em todo o país. Na nossa cidade, as lojas Gazin aderiram ao movimento e traz oportunidades e condições aos consumidores até o dia 15 desse mês. Foi feita uma estatística que o mês de setembro costuma ser um dos piores meses de venda. Então, pensando nisso, o governo federal lançou uma promoção que é a Semana do Brasil, onde todos os comerciantes entram com produto, com preço, com prazo, com descontos especiais e os nossos clientes entram com desejo de compra, de ir na loja, comprar e realizar o sonho de comprar uma marca de lavar, uma geladeira, um fogão, um sofá e assim por diante. Estamos passando por diversas situações políticas dentro do nosso Brasil onde contempla que nós precisamos melhorar, precisamos aquecer o nosso mercado e isso vai ajudar tanto a população como nós do comércio. O objetivo dessa semana é o incentivo com promoções, o aquecimento do comércio e o giro na economia nacional. A promoção vai do dia 6 até o dia 15. Então, você que não teve tempo de vir ainda, se programou por feriado, para viajar ou para sair, a promoção vai até o dia 15, então aproveite. E domingão, dia 15, nós da Gazin vamos abrir novamente. Nós vamos fechar, começar a Semana do Brasil e fechar com chave de ouro. Obrigado.